Olá meninos e aí tudo bem vamos continuar aí com as nossas resoluções hoje eu trouxe uma questão maravilhosa que vocês surtam às vezes mas vocês vão aprender vamos lá essa questão é do do macro da oea de 2017 tradicional então a gente tem aí ele mostra duas esferas né a uma certa distância de e que vai gerar um tipo de força se vocês observar elas são sinais contrários então o que que a gente vai ter aí eu vou ter 10 com menos 2 micro coulomb a gente vai qual é o tipo de força que gera a atração porque elas são sinais opostos lembra que a gente estudou então vamos lá vamos primeiro determinar o tipo de força que ela vai gerar a uma distância de e depois elas são colocadas em contato e a distância delas duplica essa questão é semelhante a uma questão que eu passei como tarefa de casa para vocês estão vendo que as questões tudo que a gente faz é planejado junto com as questões dos vestibulares então fiquem atentos às atividades então ele quer saber nessas condições a razão de f2 para f1 tudo bem então vamos lá primeiro eu vou descobrir aqui enquanto elas estão a uma distância de força vamos lembrar força vou chamar aqui de f1 constante módulo da carga no caso ele tá falando carga a módulo da carga b dividido pela distância ao quadrado então vamos lá f1 k quem é a primeira carga 10 micro coulomb 10 não vou usar o substituir aqui mas depois eu coloco no final aqui ó menos 2 micro dividido por d ao quadrado que a gente vai obter aqui constante 10 vezes 2 20 né como em módulo 20 micro ao quadrado d ao quadrado e vamos deixar que é então já sei que nessa interação a uma distância dela gerou esse tipo de força agora vamos descobrir aqui ó quando elas são colocadas em quando a distância do contato e quando a distância duplica então vamos lá após o contato então o que que a gente tem após o contato eu tenho que seguinte que eu tenho a minha carga a mais a minha carga b dividido por 2 lembra desse sistema que a gente estudou então vou ter a carga a vale 10 micro a carga b menos 2 micro dividido por 2 logo a gente vai ter o que 10 menos 2 8 micro dividido por 2 eu vou ter aí 4 micro então isso quer dizer que após o contato a carga a vai ser igual a carga b que vai ser igual a 4 microcúlubre tudo bem agora vamos descobrir a nova força então a força 2 colocar mais pra cá vai ser igual a constante o módulo de 4 micro vezes o módulo de 4 micro dividido ó atenção a distância dobrou 2 d ao quadrado 2 d ao quadrado tudo bem então vamos lá então a força 2 eu vou ter 4 4 16 gente não esqueça o micro eu tô usando o micro para facilitar porque você precisa colocar micro ao quadrado vezes a 4 d ao quadrado 2 ao quadrado 4 d ao quadrado d ao quadrado então a força 2 vai ser o que ó 16 dividido por 4 4 micro ao quadrado vezes k dividido por d ao quadrado prontinho já sei que numa distância d essa é a força já sei que uma distância 2 d essa é a força só que ele quer a razão da f2 com a f1 vamos fazer então a razão da f2 com a f1 vai ser quanto vamos lá divisão de frações repete a primeira 4 micro ao quadrado vezes k e multiplica pelo inverso da segunda d ao quadrado aqui ó f1 desculpa gente 20 micro ao quadrado k então quais são as variáveis que vão embora ó micro com micro não precisei substituir o valor porque eu já sabia que ia ser eliminado k com k d e d então a razão de f2 sobre f1 é o que 4 por 20 eu ainda simplifico isso e aí 4 por 4 dá 1 20 por 4 dá 5 ou dependendo das alternativas 1 sobre 5 0,2 essa é a razão entre as forças não esqueçam até a próxima aula